Galera, esse homem ficou pé da vida ao pegar sua mulher no flagra com o Ricardão. Veja só o vídeo, o que ele falou e o que vai acontecer no final. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal. Você não paga nada por isso e ajuda bastante. Explica, você largou tua filha lá em casa pra sair com um homem? Você sabe que ela é casada? Conheça essas mensagens, viu, irmão? Explica aí, Janaína. Explica aí. Só isso que eu precisava, viu? Muito bonito. Pode ficar aí, irmão. De boa. Pode ficar aí agora. É sacanagem, hein? Muita sacanagem. H2 filhos com a sogra. Uma mulher de 70 anos. Tá bonita. Ficou chique pra ele. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tá tudo certo. Então, galera, o cara ficou mais revoltado aí. Não foi nem por causa da traição, mas sim por causa que a mulher deixou duas crianças com a sua mãe já de idade para ir se encontrar com o Ricardão, né? Então, a todo momento ele fala isso no vídeo e ele ficou mais triste foi com isso. Então, a atitude dela aí foi uma atitude muito baixa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comente aí o que você achou. Obrigado.